Eu não tinha quebrado 14 anos no mercado, nunca tinha quebrado uma conta, nunca tinha perdido um drawdown tão grande, né? Tido um drawdown tão grande e tive. Isso foi uma experiência absurda pra mim, né? Como eu te disse, eu agradeço por isso ter acontecido, porque eu só tô aqui hoje porque deu errado naquele momento. Então eu tô numa situação que eu aprendi mais, sou outra pessoa até, é porque aconteceu isso. E quando as coisas dão errado, André, a gente tem que pensar que deram certo, porque a gente só tá aqui, você só tá aí hoje, todo mundo só tá aqui hoje por conta do Index, só tá aqui hoje porque várias coisas na vida da gente deram errado. Eu tenho certeza que muitas vezes você botou a mão na cabeça e disse, poxa, tá dando tudo errado. E no final deu certo, porque você tá aqui hoje, eu tô aqui hoje e onde nós queríamos estar hoje? Aqui. Então, sabe, só chegamos onde chegamos porque passamos, porque a gente passou, né? Então, essa mensagem é importante.